Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe Nem o certo, nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves suas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os seus mais Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 Música Um dia vestido de saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Música Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Música Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Música Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Camas repartidas Morro e amordaçado Morro e amordaçado Volta a incomodar Música Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira De toda maneira Dele se guardar Música Sentimento ilhado Morro e amordaçado Morro e amordaçado Volta a incomodar 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 Música Senhor Fazer-me instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Onde houver trevas Que eu leve a luz Oh mestre Oh mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dano Pois é dano Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Oh mestre Oh mestre É perdoado Pois é dano Pois é dano Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo E é morrendo Que se vive Para a vida eterna E é dano E é dano Que se é perdoado Bem melhor Bem melhor que não tivera Esse coração Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma Necessita de ilusão Sônia coração Não te enches de amargura Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro e eu juro que não vai embora Que não vai embora Se não vai embora Se não vai embora Amor Eu quero teu carinho Porque Eu vivo tão sozinho Não sei Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora E conta logo tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora 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 Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro e chora no meu ombro e chora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Porque Ai Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Eu tenho a boca que arde como sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola num pedaço de pão Um escondirejo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida, decide certo vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo E logo no meu paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas À noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina Será que eu mesmo acertei seu peito Vem, vamos voando, minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe, onde tudo é verdejante Não chore não querida, esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou deliro Depressa pegar na Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderíamos estar mortos noutra cena Ai, não chore não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos Não chore não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me abraça minha vida Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Poderemos estar mortos noutra cena Bateu saudade, coração bate no peito Morena não tem jeito de esquecer essa paixão Você não sabe depois da separação Bateu em mim de fazer dó Doeu como ela só A saudade cada vez fica maior Bateu saudade, coração bate no peito Morena não tem jeito de esquecer essa paixão Você não sabe depois da separação Essa saudade não me deixa agir direito Bateu em mim de fazer dó Doeu como ela só A saudade cada vez fica maior Eu não esqueço desse amor Lá no começo era um chamego só Um aconchego só Depois morena você disse sem ter pena Que a paixão ficou pequena Me deixou sem seu xodó Mas quanta falta sinto agora Em noite alta de um carinho só Um cheirinho só Por isso é que meu coração Tem essa aflição Toda vez morena que eu me deito Deus do céu como era bom Quando eu lembro então Bate a saudade no meu peito Ai, ai Era um chamego só Um aconchego só Um carinho só Ai, ai Era um chamego só Um aconchego só Um cheirinho só Bateu saudade e coração bate no peito Morena não tem jeito de esquecer essa paixão Você não sabe depois da separação Essa saudade não me deixa agir direito Bateu em mim de fazer dó Doeu como ela só A saudade cada vez fica maior Eu não esqueço desse amor Lá no começo Era um chamego só Um aconchego só Depois morena você disse sem ter pena Que a paixão ficou pequena E me deixou sem seu xodó Mas quanta falta sinto agora Em noite alta de um carinho só De um cheirinho só Por isso é que meu coração Tem essa aflição Toda vez morena que eu me tento Deus do céu como era bom Quando lembro então Bate a saudade no meu peito Ai, ai Um chamego só Um aconchego só Carinho só Era um aconchego só Um carinho só Um cheirinho só Era um chamego só Um aconchego só É um aconchego só É um cheirinho só Carinho só Chamei que sobe, cheirinho sobe, cachorro sobe, chamei que sobe, cachorro sobe, cachorro sobe. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. Que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim. Que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, e sem saber direito a hora e o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Nunca houve uma mulher como você Em milhões de anos luz de solidão Minhas noites novamente são azuis Minhas tardes são douradas de verão Você é o meu paraíso A pessoa que eu tanto preciso Com loucura e paixão Eu rezo com o teu alhear Eu gozo com a tua voz Esse amor arrebenta com tudo Parece até que o mundo não sobrevive sem nós Nunca houve uma mulher como você Entre tantas que já tive em minhas mãos Eu preciso acreditar que sou feliz Mas persigo os teus mistérios como um cão E tudo parece tão claro E tudo parece perfeito Mas quando acordo e me vejo O espelho diz que não Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Música Música Parece até que o mundo não sobrevive sem nós Nunca houve um vulcão Nunca houve uma mulher como você Entre tantos Entre tantas que já tive em minhas mãos Eu preciso acreditar Eu preciso acreditar que sou feliz Mas persigo os teus mistérios como um cão E tudo parece tão claro E tudo parece tão claro E tudo parece perfeito Mas quando acordo e me vejo O espelho diz que não Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Eu peço com o teu olhar 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 E aí 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 E aí